Onde está a nossa força? Está na capacidade de atrair investimentos? No fato de sermos um dos portos que mais crescem no país? Ou no novo patamar de movimentação de cargas em 2021? Na verdade, nossa força está em quem faz tudo isso acontecer. Nossa força é nossa gente! São mais de 16 mil empregos gerados pelo porto, ajudando nosso estado a crescer na geração de empregos há 5 anos. Porto do Itaqui, Governo do Maranhão. Governo do Maranhão